O talismã que sempre deu forças ao comendador foi roubado. Eu vou dar a volta por cima! E ele acredita que tem uma pista de quem pode estar envolvido nisso. Teve alguém aqui sim. Hoje... Não tenho dúvida quanto à identidade do sujeito. Maurílio Ferreira. Só não tenho certeza se ele veio fazer isso por conta própria ou orientado por alguém. Quem? Império. Império.